Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a HyperOS 2.0. Quer fazer parte da maior comunidade de atualizações do YouTube? Basta se inscrever, simples assim. Antes da gente partir para o tópico principal, eu vou deixar aqui para vocês o que vocês me pediram nos vídeos anteriores junto aos comentários, e está aí como vocês estão vendo, para a galera que perguntou sobre atualizações do Redmi 13C, que é o mesmo Poco C65, ele já recebeu a HyperOS em todas as regiões, e notem que chega junto ao Android 13 para a região Mi, com atualização mais recente no dia 8 do 7, e notem que tivemos também para a região Europa, junto ao Android 14, no dia 24 do 6, ou seja, as atualizações mais recente 8 do 7, beleza? Para quem perguntou sobre o Poco F5, notem que o Poco F5, ele também foi atualizado em todas as regiões, com atualização mais recente dia 8 do 7, todas elas junto ao Android 14, beleza? E notem que o Poco X5 5G, que o pessoal perguntou também nos últimos comentários, também foi atualizado em todas as suas regiões, com atualização mais recente dia 29 do 6, todas elas junto ao Android 14. Para a galera que perguntou pelo Poco F4, o mesmo também foi atualizado em todas as regiões, junto ao Android 14, com atualização mais recente para o dia 8 do 7, e para quem perguntou sobre o Xiaomi 11 Lite, ele também foi atualizado em todas as regiões, junto ao Android 14, com atualização mais recente para o dia 1º do 7, se você não recebeu via OTA, já pode baixar e forçar a atualização. Para quem perguntou sobre o Redmi Note 11 Pro Plus 5G, também foi atualizado em todas as regiões, e notem que essas atualizações chegaram junto ao Android 13, o mesmo não recebe o Android 14 e a compilação mais recente dia 8 do 7 de 2024. Quer saber sobre o seu dispositivo? Basta deixar aí nos comentários que eu vou fazer a mesma coisa no próximo vídeo, beleza? Trago essa informação para vocês. comentários. Então tá aí galera, Xiaomi já se prepara para a atualização da HyperOS 2.0, então tá aí o motivo pelo qual a gente não trouxe atualizações nesses últimos dias. E notem que como vocês estão vendo, a Xiaomi já está prontinha para lançar a HyperOS 2.0, e notem que a alteração no servidor já foi detectada. Isso quer dizer que o servidor muda de Big versão, aonde a gente tinha a copilação V8 16, para OS Big versão. E notem que aqui como vocês estão vendo, a Xiaomi já está se preparando para o lançamento. Isso quer dizer que a HyperOS 2.0 está saindo do teste beta fechado, e a Xiaomi com essa atualização já está preparando, ou seja, abrindo os servidores para a versão de teste beta aberto. Isso quer dizer que nos próximos dias a gente já vai estar recebendo essas atualizações em versão de teste, principalmente para a galera que se inscreveu no programa Mi Palette, beleza? Essa galera vai receber essas atualizações, vai testar. Enfim, quer saber como se inscrever nesse programa? Eu vou fazer um vídeo na sequência para que você não perca essas atualizações. Eu digo que essas atualizações vão estar saindo nos próximos dias, porque no cronograma notem que essa atualização vai chegar junto ao Android 15, provavelmente junto com o lançamento da Xiaomi 15 séries, ou seja, os aparelhos Xiaomi 15 séries. E esses aparelhos vão estar saindo em outubro, ou seja, essas atualizações com certeza em versão de teste vai estar saindo em agosto, beleza? Então não quer perder nada, é só se inscrever no canal, porque novidades a gente traz em tempo real. E lembrando que há três dias atrás, o pessoal que criticou pra caramba a Xiaomi sobre a versão da HyperOS, notem que de acordo com os críticos e dita versão, apareceu com 1.0. Ou seja, aquela atualização que apareceu, tá com erro aqui de tradução, mas aquela atualização que apareceu como 1.0 junto ao servidor, ela já foi mudada pra 1.5, mas como vocês estão vendo com essa nova realidade que a gente tem aqui, provavelmente a HyperOS 2.0 vai estar saindo em versão de teste logo, logo pra que a gente possa estar testando por aqui. E a data de lançamento com certeza vai chegar junto com o lançamento do Android 15 junto aos aparelhos Xiaomi 15 séries, beleza? Não quer perder nada, se inscreve no canal, não esquece de deixar em nossos comentários quais dispositivos vocês querem informação, porque assim como eu fiz com esses aparelhos hoje, eu vou fazendo o vídeo próximo com o que você pedir, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho